E aí meu querido, tudo bem com você? Se você tá aqui no canal porque você quer fazer mais um bestiário, cara, você tá no lugar certo, demorou? Então a gente vai fazer lá do Undead Graduator, ok? Que vai mil e dá 25 pontos de bestiário, beleza? Tá, tá uns itens aí, presta atenção, mas lá não vai ser muito bom não. E também a gente vai encontrar o Nightmar Isshon, sei lá como é que fala, que também tem que matar mil pra você ganhar 25 pontos de bestiário, tá bom? É isso aí, vamos lá pro vídeo sem enrolação, tá? A gente vai sair aqui do D.P. de Venori, faz sentido ao barco, vai chegar aqui e vai falar Hi, Kyrus, yes! E a gente vai descer aqui, ó, tem uma escadinha, deixa eu tirar os corpos pra ficar mais, aí, pronto. Desceu aqui, chegamos aqui, beleza? Beleza? E aí E aí E aí Vamos lá. E esse foi o vídeo, meus amigos. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, ok? O lugarzinho precisa fazer muito rápido, tá? Muito rápido mesmo. Eu espero que você tenha gostado. Deixa seu like, se inscreve no canal. Valeu, é nóis. Fui!